Manda lindíssima Nossa, manda essa cor... O amarelo tá vindo com tudo agora Com tudo, a estampa floral E o amarradinho lateral que sempre, todo verão ele volta A gente tá lançando o verão 2010 E é bom pra ajustar, cabe em todo o corpo, dá uma engordadinha É, bem mulher mesmo, encheu, soltou Emagreceu, prendeu Dá pra ajustar e fica muito confortável Não é, Débora? A gente sempre tá mexendo no lacinho Sempre tá mexendo, né? Depende do dia do mês Aliás, eu quero dar os parabéns que ela tem... Não? Gêmeos Não? Gêmeos Eu parei 5 anos por causa das minhas filhas Bom, mas... Tá vendo? Muito bem, parabéns Obrigada Agora a Amanda não tem nenenzinho não, né, Amanda? Essa barriguinha aí não dá Essa barriguinha não dá, né? Apesar que fica bem parecido depois Se você malhar e fizer uma dieta correta Dá mais uma voltinha E aí, Madruga, tá bonita a moça? Madruga, né? Esse goiaba Tribal, que também tá vindo com tudo Gislene de goiaba Mulher goiaba A cor, a cor, só Ficou bonito, né? O pessoal, Luciana, além das estampas que são exclusivas, são feitas ali por nós A gente trabalha com todos os metais Com banho exclusivo pra não ter problema entrar no mar e depois ficar escuro E aí, Fred, você é casado, Fred? Sou casada, sou casada Ficaria bonito na sua esposa? Eu prefiro o modelo anterior Eu acredito que ficar... O homem gosta de... Não, do simples É, eles não entendem muito Quando complica muito o negócio deles é aquela coisa normal Pode complicar Complicou muito, eles não entendem muito Eu acho que eles preferem, né? É É que aquele ali também tem a regulagem na parte de baixo Não, mas eles já viram muitas vezes, eles se acostumam É É engraçado isso Tá lindona, hein, Gislene? Dá uma voltinha Parabéns, adorei Essa cor é bem diferente Bonita a cor Goiaba nesse verão tá vindo com tudo É, goiaba, uma cor diferente mesmo Goiaba e marrom Agora eu vou chamar a Ana A Ana com aquele corpinho chato Né? Tá bom Marítimo que vem com tudo também Ah, eu adoro marítimo É chique, não? É uma coisa bem... E o bom da parte de baixo? Eu gosto desse biquíni meio grande assim embaixo Então, é bom, é um biquíni A gente tem um biquíni de todos os tamanhos Suquini tipo, né? Todos os tamanhos Dá pra todos os gostos E... E é um biquíni mais comportado Ah, mas é legal se também quiser fazer algum esporte na praia Jogar um... Fim de tarde... Fica mais confortável, não precisa ficar arrumando biquíni... É, eu acho... Preocupada... E fica tão bonita... E fica sexy, não fica, DJ? O que que você acha? Fica bem serião, né? Mas tá bem sensual também, né? É, calma, DJ, qual que você pode falar hoje? Ele tem uma bordada ali... Pessoal pode, DJ? Oi, a mesma estante Eu acho isso interessante Você pode combinar com outras peças, outros biquínis que você tem Esse aí tem mais cara de piscina, não tem cara de piscina? Tem cara de piscina E de cruzeiro É, tá Tem chique pra ir pra um cruzeiro? A Ana tem cara de cruzeiro É chique, né, Ana? Agora vamos chamar a Letícia Dias Letícia, você tá aumentando, é muito amor Você tá aqui em cima, o negócio tá, né? Bonitona ela hoje Lindo, né? Essa parte de baixo, Luciana, também é bom pra quem... Que não é o caso dela, dá uma engordadinha É, o caso dela não é Desfaça as gordurinhas, né? Letícia não engordou nada Não tem esse problema, né, Letícia? A parte de baixo do sutiã ali tem um reforço, bom pra quem tem bastante busto Sustenta bem E também com diferencial do bordado Bonito mesmo O realce da cor dela pro biquíni ficou fantástico Não, ela tem uma cor linda É o que eu ia falar A gente fica lá A pele dela é tão brilhosa, ela fica lustrando a pele Não, a gente fica lá duas, três dias tomando sol pra ficar vermelha Esquece Aí ela vai lá irritantemente desfilar na nossa frente Não vai, amor, ela já é assim Desfilar na nossa frente Não, e ela lustra a perninha Olha a perninha, a perninha Ela lustra Desse jeito Brilha, né? Impressionante Belíssima Agora eu vou chamar a Juliana É um lilás que também tá super na moda E olha como a ferragem destaca, né? Lembrando que tem um banho, um tratamento especial Que pode ficar tranquilo ir pra praia, entrar no mar Que não tem problema Juliana, loira de lilás, ficou bem também Esse já menorzinho, mais fininho A gente tem pra todos os gostos Esse é um biquíni mais, é... Aqueles mais... Asa Delta Que era aquele antigo Asa Delta, né? Asa Delta, gente É, que antes a gente usava ele alto Bem alto, né? Agora é mais relaxinho Alto? É, a gente colocava, vinha aqui em cima As oitenta e isso, não é? Vinha aqui em cima Engraçado Eu não lembro muito dessa época Eu também não, eu não tava lá Ah, tá bom Eu era bebê, nem ia pra praia Minha mãe não deixava Eu usei muito Enroladinho Enroladinho Não, aquele era o curtininho Nossa, eram shorts, virava shorts Nossa Agora eu vou chamar a Simone Nunes Simone tá crescendo também a impressão Tá ficando mais alta, Simone Não vai passar do meu tamanho Que eu não vou deixar mais vinha aqui Já avisei, hein? Lindo esse floral, né? Bem bonito Mesmo detalhe, né? Ele tem regulagem? Olha o cabelo dela, tá bem lindo Hã? Tem regulagem? Não, não tem regulagem Não vai parecer que ele tá bom Eu vou chamar Amy Nascimento agora Nossa 15 quilos, tá bom, né? Amy tá lindona, olha só Lindo Lindo Olha que corpinho bonitinho Não é verdade, gente? Veja só A gente tem uns tecidos exclusivos também Esse é microfibra Esse é legal Que é o tal do macinho que a gente gosta Ele tem aquele bojinho assim, não tem? É Tem bojo E ele tem um toque bem diferente Amy, você é noiva? Namora Muito bela você hoje Parabéns Também com bojo Lembrando o marítimo O que as mulheres preferem? Elas preferem cortininha, bojo É O cortininha é o que mais O cortininha é o que mais sai E os homens, o que preferem? Cortininha, bojo A gente é maravilhoso Muito bonito Renatinha em casa lá É consumidora demais Eu tô perdido Você que A esposa é? Demais É toda mulher, né? Não tem jeito A mulherada gosta Se não é pra comprar, é pra olhar É fantástico É microfibra? Microfibra, não é light Muito bonito Eu gosto que tem uns detalhes bonitos Umas ferragens bem bonitas Vem cá, você é malha muito? Malha Que bom, isso que a gente gosta de ouvir Você vê uma aqui que tem um corpo lindo Você faz Não faço nada E como pra caramba A Ana ali fala Não faço nada É Fala que faz pouco Tem que falar que malha A gente tem que ouvir que tem que sofrer, né? Senão a gente fica meio arrasada É o dia graça, né? Verdade Eu gosto dessa parte de cima Porque mesmo a gente tendo bastante seio Segura bem, né? Ele segura bem E não fica cortando Como às vezes Alguns cortininhas soares, né? Quando tem a gente tem mais de cima E ele não é tão Ele não tem aquela faixa larga atrás Ele é fininho como cortininha Juliana Deixa uma marca DJ, tá bem aí? Tá bem Concentrado Tá sobrevivendo aí? Sim Plateia, tudo bem aí com vocês? Madruga já até saiu Pra beber água Guau, 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 guau Ó Esse aí Ele não tá Ah A minha sensação é que ele A parte de cima podia fazer de várias maneiras É Você pode inverter atrás Ah Quer dizer, a parte de baixo podia ser a parte de cima É Entendeu? Assim Aquela parte aqui, assim Podia estar aqui, assim Isso, isso Dá pra inverter Bonito Essa cor é minha cor favorita mesmo Bonito, né? E a parte de baixo é bordada Bonito, né? Ela que é loira também Tom sur tom Também dá pra usar com outras peças Na frente dá pra regular Também tem um bojo que sustenta bem E aumenta os seios, né? Esse modelinho, assim Agora eu vou chamar a Patrícia Limongi Então, mulher Uma coisa bicho Os bichos com tudo, né? Lindo, né? Também com bojo Essa cor é linda Maravilhoso E vai continuar essa coisa de parte de cima diferente da parte de baixo? Vai Ele igual, ele invertido Que você pode combinar com outras peças Continua O bicho que vem com tudo E você vê que a gente tem cortininha Tem... A moda tá bem diferenciada Ficou perfeito o visual novo, né? Morena Ficou bonito, né? Contrastou Ficou vivo esse verde, né? Parece que ele chama, né? Você chega na praia Lindo Agora eu vou chamar a Gislaine É a volta dos que não foram Gislaine a revanche Gislaine, você está voltando sempre Tá muito bela Outro floral Floral com tudo, né? Cortininha Detalhe da ferragem na parte de cima também com bojo E quem quiser comprar esses biquínis Onde que as pessoas podem ligar? A gente... A fábrica fica em Londrina Mas a gente tem representante em todo o Brasil E... Pode acessar É... Ponto Inde Não é ponto com É ponto Inde ponto BR Laplaia ponto Inde ponto BR Ok Tá na minha terra Eu vou pelo telefone 43, o prefixo 3374-0202 Ok, muito obrigada O que que você... Alguém falou alguma coisa? Tô falando que ela tá na minha terra, a fábrica dela Eu sou do Paraná Sou de Bela Vista Do lado de Londrina